Deixa-me lá, estou na minha casa, vizinho Deixa-me lá assim, estou na minha casa, comi, não comi, estou na minha casa Bebi, não bebi, eu estou na minha casa, comi, não comi, estou na minha casa Bebi, não bebi, eu estou na minha casa Se meus filhos não têm roupa, não é pra você vir Se meus filhos não comeram, não é pra você vir Estou na minha casa, vizinho, estou na minha casa Quem manda sou eu, quem tá ali é meu, a casa é minha Se hoje não tenho, amanhã terei Se meus filhos não têm, amanhã terão Se a minha mulher está assim, amanhã estará bem Se a minha casa está inclinada, amanhã estará bem Eu vou conseguir, eu vou, eu vou conseguir Deus é quem sabe Vizinho, deixa-me lá, estou na minha casa Vizinho, deixa-me lá assim, estou na minha casa Comi, não comi, estou na minha casa Bebi, não bebi, não bebi, eu estou na minha casa Se meus filhos não têm roupa, não é pra você vir Se meus filhos não comeram, não é pra você vir Estou na minha casa Casa, vizinho, estou na minha casa Quem manda sou eu, quem tá ali é meu, a casa é minha Se hoje não tenho, amanhã terei Se meus filhos não têm, amanhã terão Se a minha mulher está assim, amanhã estará bem Se a minha casa está inclinada, amanhã estará bem Eu vou conseguir Eu vou, eu vou conseguir Deus é quem sabe Deixa-me lá, estou na minha casa Vizinho, deixa-me lá assim Estou na minha casa Vizinho, deixa-me lá Estou no programa da Mirka Deixa-me lá assim Estou no programa da Mirka Opa, é uma hora Olá a todos Está começando mais um programa Este é da nossa terra O programa que vai ao ar todos os sábados Estas horas Não se esqueçam de acessar o nosso programa O programa é estudo da ZTV É agradecer ao Hotel Zandes e Vito E como sabem que o nosso programa é estrela da nossa terra Hoje trazemos mais uma estrela para o nosso programa Estrela S E falo mesmo do nosso cantor e compositor Amy Femmel Ele que vai dizer um pouco de si Da sua carreira música Amy Femmel Saudações a todos que estão nos assistindo neste momento Aqui é Amy Femmel Músico, produtor musical, compositor, aranjista Não vou aqui mencionar tantas habilidades que me rodeiam Estou feliz por participar do seu programa Falar de Amy Femmel é falar de um jovem Que já vem cantando desde pequeno E se apaixona no mundo da música desde pequeno Começa a sua carreira na cidade de Climano Com o vice-presidente de cá E atualmente a residir em Maputo Já a produzir para vários artistas Cá em Climano já esteve a trabalhar Como produtor musical na altura A carreira do Mista Conselho Falar de carreira do Mista Conselho é falar do Amy Femmel Porque trabalhei nos vários sucessos da música do Mista Conselho As músicas de sucesso do Doutor e Água também saíram das minhas mãos Assim como muitos outros artistas Ao redor da província da Zambésia Passaram por minhas mãos Estando em Maputo Trabalhei com... Desde 2012 produzi o Amy Femmel A maioria das músicas para 2012 Para lá então até o último momento em que me deu uma pausa Trabalhei com o Amy Femmel Com o Flamengo José Trabalhei com a Dama do Vim Trabalhei com o Boitério, o Jay Kim Trabalhei com o início de várias carreiras Do Tom Kevin, Nelo João Dopa, Mista Arsene Então foram vários artistas que eu tive a oportunidade de trabalhar com elas A Tiana Sog, a May Lee São vários artistas Que sempre ficavam em banho-maria Isto é Não tinham oportunidade de tempo Para sair e promover meus trabalhos Sempre tinha que ficar num ambiente fechado Onde ficava sempre a trabalhar E agora me encontro numa altura em que eu preciso dar mais tempo para mim Para ensaiar Porque entre esqueci bastante os meus pais como músicos Ficavam em tempo Nós queremos ainda mais músicas Queremos ainda mais seus trabalhos Tu tens um timbre que a gente gosta Cadê o seu álbum? Não temos nenhuma explicação Você é produtor Por que é que não trabalhas para ti Então foi uma coisa por cima da outra Mas esse é o momento certo Toda uma altura em que me sinto mais motivado para trabalhar Por causa das novas políticas do nosso país Que já começa a dar Que já começa a dar a valorização da obra de música Porque os artistas por um tempo começaram a sofrer muito Por causa da pirataria Os artistas tinham que ganhar com os espetáculos E não se sabia o certo As editoras já tinham desaparecido Mas devido a esta pandemia É algo que já começa a voltar a valorização da venda das obras do artista Porque chega-se à conclusão de que se o artista não vender a sua própria obra Então não tem como sobreviver ou continuar a fazer o seu trabalho Então já existem algumas políticas que já vêm a valorizar a obra do músico E isso traz uma grande alegria E fico mais motivado a continuar a trabalhar para mim E não só também desenvolver alguns projetos com outros colegas E juntar o outro agradável de tal maneira que a gente possa crescer Bom, entendeu? Qual é a sua visão na carreira musical? A minha visão é de que possamos levar a nossa música para o mundo Porque vários artistas dos outros países europeus Eles quando fazem a sua música Eles fazem para o mundo Eles não fazem para o distrito onde eles ficam Para a província onde eles ficam Para a cidade Eles fazem para o mundo Então a minha visão é que nós possamos Atingir o mundo inteiro com a nossa música Porque a nossa música tem valor A nossa música caracteriza o nosso modo de vida É a nossa cultura A nossa maneira de fazer Com os nossos erros, as nossas falhas Isso já dá um timbre diferente E nós temos que ter orgulho de levar a nossa música para o mundo Esta é a minha visão no mundo da música E também tenho orgulho de estar no mundo da música Porque eu olho o mundo como o espelho da sociedade E como sendo o espelho da sociedade Ele contribui para o desenvolvimento de uma nação Contribui para o desenvolvimento de uma juventude E esta é a visão na música Que é usar a música como um instrumento para a educação Numa nação Quantos álbuns tem? Desde o início da sua carreira Até então, até aqui Quantos álbuns já tem? Eu o álbum tenho um Poderia ter vários Mas chegou uma fase Que não começou-se a fazer o álbum Devido ao desaparecimento das editoras Porque o que motivava Que os músicos moçambicanos Por que eu estou a dizer músicos moçambicanos? Porque os outros países Não têm esses problemas de editoras Continuam a fazer álbuns Estou a falar no território moçambicano Porque chegou uma fase Que as editoras desapareciam Porque os músicos tinham que fazer o álbum Para ir vender as editoras Então chegou uma fase Que começamos a fazer Mas uma música é outra Isso é, gravamos uma música E lançávamos uma música E lançávamos Músicas são várias Que juntas Podem ser três, quatro, cinco álbuns Mas o álbum como tal Tem um único álbum Que eu uma vez parei E trabalhei na ideia Do álbum E saiu o álbum E considero aquilo como um álbum Mas músicas são várias Agora Qual é a música que mais te inspira? Que mais te inspira? Que mais me inspira? Eu sou estranho Eu gosto de tudo que é bonito De tudo que é verde A música que mais te toca Que te faz pensar ou imaginar Ou te lembra algo bom Faz que me faz lembrar algo bom? Lembrar algo bonito, algo bom Algo especial As músicas românticas Se eu tenho uma específica na minha mente Feita por mim Ou ser por ser possível Ou ser por algum caso E são várias São várias Mas como é feita? Feita por mim Feita por mim O que me faz viajar O que me faz pensar Eu acho que tem coisa Amizades boas Amizades boas? Amizades boas É um tema meu Não temo meu Pode deixar ficar um Um troço da música Lá em casa também Saber qual é a música que espera O que me recebe Ultimamente os meus amigos Já estão em me incomodar demais Logo que acordam Ligam a convidar Para os cupons e nada mais Se esquecem que eu tenho família E contas por pagar Por isso agora resolvi De todos eles me afastar O homem de verdade deve pôr A família em primeiro Mas para colocar a família em dia É preciso de dinheiro É por isso que agora Resolvi andar sozinho Essa vida já não dá Escolhi outro caminho Nem fala de negócios Que eu estarei aí Logo eu virei aí Eu virei aí De coisas construtivas De coisas que vale a pena ouvir De coisas que vão compensar Se eu deixar a família E pra ir Oh, mama, oh, amizades boas Eu preciso 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 Não é que eu queira Não é que eu queira reclamar demais Mas também não esclarei Essa maneira de me desviar Já não está me ajudarei Vocês só me levam pra Tila, tila, tila Curtir, curtirei Se ligam pra mim Pra tila, tila Curtir, curtirei Eu preciso de me concentrar Trazer o pão pra minha família Já não quero só andar, andar Feito louco de rua Oh, minha vida Sou pior a cada dia E hoje com a família Complica mais a situação Pã-pã-pã-pã-pã Pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã Hoje me chamarei de matreta Hoje me ligarei no atê Hoje me chamarei de matreta Hoje me ligarei no atê Oh, mamã Oh, mamã Oh, amizades boas Eu preciso, é Oh, mamã Oh, amizades boas Eu preciso, é Oh, mamã Linda, linda proposta musical Sobre-então Pós, é que muito em breve Muito em breve Vou disponibilizar esta música Estar à venda Em certas plataformas CTV, o seu preferido canal Queiras mudar o seu visual? Mucute Comercial É a solução Aproveita Peços mais baixos e promocionais De sapatos, saias, blusas, sapatilhas, calça, calções, casacos e muito mais Aproveitem! Estamos na Avenida Bonifácio Grubeta Prédio Gouveia Rei do Chão Em Mucuba Somos a Mucute Comercial Visite-nos! Yo, como é que é pessoal? Dick Clay, a.k.a. Mr. Camonaro Mele Fiquem ligados a zambis e até ver estrelas da nossa terra You know what it is, man Yeah Música 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 Como é que está a ser o seu projeto? Qual está o seu projeto de vida da carreira musical? Tens a agradecer a alguém por algo pela carreira musical? Muito bem Os projetos são vários A maioria deles estão em Banho Maria Que não convém falar aqui Mas em parte a nível musical Nós estamos a desenvolver um projeto Que é o Últimos Golpes de Shaolin Shaolin Já ouvi dizer dos pastores Sim Cujo o nosso responsável É o Prefeta David Reis Falar do Prefeta David Reis É falar de alguém Que resultou em fé Eu sou fruto do Prefeta David Reis Desde a minha maneira de pensar De fazer as coisas É uma relação há mais de 15 anos Juntos Ouvindo os seus conselhos Tendo o apoio dele Tem vários aspectos Então é alguém que Se fosse para agradecer Eu acho que não teríamos tempo suficiente Para agradecer Pelo que ele já fez E tem feito na minha vida Estamos a desenvolver um projeto Que envolve a Gilda Bangeiro Ministro do Conselho Quase todos os músicos da província da Zambésia Mas em parte Nesse momento estamos a trabalhar com mais intensidade Conheço todos os artistas O Sinop também É um projeto que visa A levar a música zambiziana Para o mais alto nível Para além de fronteiras Porque o pai da Zidreis É alguém que Ele ama música Ele ama cultura E ele às vezes pergunta Mas por que que a música zambiziana Não toca no sul Não toca nas outras províncias Não toca nos outros países Por que que os músicos zambizianos Não saem da Zambésia Para o mundo Receberam um espetáculo da Zambésia Para o mundo Por que que isso não acontece Então Ele é uma coisa É uma pergunta que sempre incomoda E ele é alguém que sempre procurou vencer Em várias eras que ele já entrou Em várias eras em que ele já entrou Sempre procurou vencer Como sabem recentemente até Moçambola entrou E conseguiu trazer Moçambola aqui E ele é uma pessoa Que tem uma mentalidade incrível Que a juventude tem que aproximar para aprender E ouvir um pouco mais A maioria das pessoas Vem o pai da Zidreis a caminhar Mas nunca teve oportunidade de ouvir o que que ele fala Então O desafio é esse É ele que está na frente E tem exatamente gerido esse projeto E até então Temos sido a oportunidade de De estarmos com várias individualidades E a trazer fácil este projeto Que vai contar com muitas parcerias De tal maneira Que possamos atingir aqui O objetivo do projeto Que é Que é fazer com que a música zambusiana Vai além de fronteiras E toque no país inteiro E no mundo inteiro Este é o objetivo do projeto E como produtores Não vai trabalhar apenas o MFM Mas vão trabalhar quase todos os produtores da província Da Zambésia E todos aqueles músicos Que podem ser dos outros cantos Mas que vêm a colaborar com este projeto O MFM O que faria deixar de cantar? Eu acho que... Algo Não é para cantar É para fazer a minha obra Naquele aspecto Naquele aspecto Naquele aspecto Eu acho que... Eu acho que só esses dois pontos Deixariam... Eu parar de cantar Mas por sempre Eu acho que não deixaria de ir Tem algo a dizer Tem algo a agradecer a dizer A alguém Obrigado Primeiro Eu quero agradecer a Deus Eu quero agradecer a Deus Eu quero agradecer a Deus Pela força Pelo amor que Ele tem por mim Que tem me dado essa energia E agradecer a ti Mirca Por me dar este convite E estar aqui no seu programa Agradecer a Zambésia TV A ZTV Que também em torno de tudo isso É... Não seria possível É... A gente estar aqui Sem esta televisão Maravilhosa E que... Contem com o meu apoio É uma televisão Que... É... Por mim É... Vamos dar... Todo o carinho possível Para continuar a pensar Porque é disso que nós precisamos Agradecer a... Ao profeta David de Reis Por acreditar em mim Por estar sempre do meu lado Por sempre puxar o meu ouvido Por sempre me encaminhar Isto não está certo E agradecer aos meus pais É... Por sempre Estarem me amando É... Cuidando de mim Nunca me criticaram Sempre deram apoio Na produção As minhas decisões E um abraço Aos meus irmãos E a toda a equipa Da produção do programa Estelas da Minha Terra Muito bem Então ficou para trás Este programa Estelas da Minha Terra O programa este Volcamos Na próxima semana Para mais um programa Estelas da Minha Terra Muito obrigada por tudo Um beijinho Um abraço enorme E vamos ficar com MFM Para nos trazer uma proposta Música Que me parece Música 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 Música